e aí rapaziada salve salve é começar aqui o vídeo né aqui ó é caminho de pindoba estrada de pindoba o acesso tomando tem ninguém não vamos lá o rapaziada aí ó falta só um trechinho pequeno que é esse trecho aqui e tá pronto né para quem não sabe aqui é carlos motoca viçosa que tá falando com vocês só fez trechinho aqui ó tá vendo aqui ó daqui pra lá já tá pronta ó é e pa vocês escutaram a pancada a paz um besouro não pegou bem na viseira do capacete o meus amigos é esse trecho aqui é esse asfalto novo que vocês estão vendo aqui é a da estrada que liga o município de viçosa a pindoba foi construído agora pouco recente e eu tô fazendo esse percurso pela primeira vez né depois de a última vez que eu vim para pindoba a estrada ainda tava toda na terra né você vê que o asfalto ainda tá faltando fazer a marcação sabe acostamento ainda falta algumas coisas aí e um colega meu que é inscrito no meu canal ele me pediu é para que fizesse esse trecho né gravasse esse trecho eu acho que a primeira pessoa é que eu tô gravando tô primeira pessoa que tá fazendo esse esse trecho aqui né gravando para vocês esse aqui ó é o trecho que liga o município de viçosa a pindoba aqui antigamente rapaziada é assim a curva estrada de chão há uns anos atrás teve uma festa aqui em pindoba emancipação política do município aqui e eu quero ver como é que tá aqui segura motoca é tem alguns trechos que podem fazer aqui ó ainda aí ó ainda tá assim ó e eu vim para cá para uma festa né a noite de moto mais uns colegas fomos até o município de mar vermelho cara eu saí de viçosa coisa mais linda do mundo tomadinho banho cheiroso daquele jeito quando eu chego na pindoba só jesus na causa viu eita mas tá praticamente quase todo pronto rapaziada olha aí ó que massa hein pindoba era um município pertencente à viçosa né e em 1957 ela se emancipou aí a galera ainda tá trabalhando na construção em 1957 pindoba se emancipou né se desfiliou do do município de viçosa então desde então e esse trecho aqui era chão na estrada de barro antes pindoba era um povoado em uma vila do do que eu tenho aqui ó e tem uns trechinho de terra aqui ainda viu aí tá que eu vou levar uma poeira tem ó é porque tá em construção na verdade né minha nossa senhora e agora eu tenho que passar esse caminhão viz estão construindo rapaziada tá quase tudo pronto eu vou ter que passar esse caminhão quando vou morrer aqui atrás da poeira e ora meu filho vá para a sua faixa vá filhinho vá vem outro caminhãozão lá em cima agora que ele me viu aí tá encostando que vem outro caminhãozão tem um grandão lá em cima e o que acha que ele tá fazendo pelo amor de nosso senhor jesus cristo eu vou manter uma certa distância dele que eu nunca vi acontecer isso um caminhãozão foi para lá do e aqui também estão construindo cara aí a gente tem que respeitar o trabalho da galera né a estrada não tá ela está pronta ainda tão construindo tão construindo tá quase tudo pronto passar devagarzinho aqui viu o o o o o o o ele joga um produto aqui no asfalto Sei lá o que é isso aqui, tá deslizando Nossa Devagarzinho, na bola de meia Vou ter que passar esse caminhão Vai ser agora Nem pressionei o cara, né, pedi passagem porque Mas na verdade tá todo asfaltado praticamente já, né Isso aqui era terra, rapaziada Eu lembro que aqui, uma vez Aqui tem uma fazenda aqui Eu vim próximo de uma casa que tem aqui Que é a casa do vereador lá de Viçosa Finado do vereador E isso aqui era uma estrada de muita curva e terra, né A moto deu uma rodada aqui na época Ainda era minha CG 125 Foi só Jesus Não sei como eu me meti a cara no chão Olha aqui como tá, rapaziada Dá pra aqui, ó Olha que vista Eu tô gravando isso Tô, né Faz tempo que eu vim na Pindoba Eu acho que tem mais ou menos uns 6 pra 8 anos que eu vim aqui, viu Município de Pindoba Sim, é como eu tava dizendo, né Pindoba era pertencente ao município de Viçosa Se não me falha a memória Em 1957 Ela se emancipou, né Passou a ser considerada cidade E desde então De 57 até o 2000 Esse ano agora Olha que aqui era tudo chão Barro Mas, ó A diferença é o asfalto, né Porque tá tudo empoeirado ainda Falta pra só fazer a limpeza Depois Fazer pintura, né Pra dividir, ó Os guarda-reios aqui Isso é um perigo pra motoqueiro, viu Ó Que massa, hein Tem quebra-mola Tem não Tem que tá ligado aqui Como tá tudo ainda Faltando colocar placa Tudo de repente Pode ter algum quebra-mola aí Meio Meio ignorante, né E o cabal Uuuu Olha só Uvinha com areia Não mistura Não vale E praticamente só trancho de subida, viu Bom pra que quando eu estiver voltando Eu desligo a moto de Pindópol E venho só na embalagem Descendo Só na baguela Ó Que legal, hein Asfalto novo Dá pra você sentir até o cheiro do Do Sabe Do piche Os cabal deram uma portada grande aqui, viu Vagado, né Que a gente às vezes acha que tá sozinho Aí Os caras vêm de lá pra cá na contramão e Tá feito o desmantelo, né De vez em quando é muito importante aquela olhadinha no retrovisor Olha aqui Como tá, meu irmão Rapaz E o cara que me pediu esse vídeo É o Pedro É, ele é daqui de Pindoba Mas não tá aqui em Pindoba há muitos anos É em São Paulo Olha só Isso aqui era a curva, viu Era assim, ó Gasolina de 6 conto, hein Ainda bem que eu tô andando de 160, viu Já pensou você de De Ferrari aqui Ó Eita, já vim aqui nessa vacaria aqui em cima Trazer um medicamento Antes de chegar Quando eu sair de Viçosa Eu zerei a quilometragem aqui Pra ver até a cidade de Pindoba Quantos quilômetros vão dar, viu E isso aqui vai ser um vídeo direto Eu ainda tô com a bateria E quando eu comprei a câmera Eu não coloquei essa câmera no carregador ainda Ó Que bacana, hein Trechinho tem curva, viu Rapaz, tem que tá ligeiro Aquele diazão de sol Nós estamos passando por aquele lockdown Acho que o Brasil inteiro, né Na verdade Tá daquele jeito Hoje Hoje o comércio tava todo aberto, né Você sabe que na cidadezinha do interior Acabando um Não liga muito pra decreto Aí devagarzinho a polícia foi chegando Fecha Fecha Aí no outro fecha Fecha Complicado, né Complicado, viu Aí fazer igual o filho do Tiririca Falou uma verdade Eu acho que Esses caras que são aí Esses caras famosos de mídia Eu acho que foi um dos caras mais sensatos Eu escutei o áudio Eu escutei o áudio Eu escutei ele falando Vi um vídeo dele falando A respeito do vírus Ele falou uma coisa muito certa Ele disse Se você tem condições De manter a sua família em casa Por um ano Fique em casa Mas não critiquem Quem tá saindo na rua Atrás de um pão Porque aquele cara que tá saindo Ele tem que sair pra arrumar o pão Ou ele enfrenta o vírus E corre o risco de morrer Ou ele vai morrer dentro de casa E é uma verdade, viu É, rapaziada Tu acredita que eu não troquei Marcha Só no comecinho Que é isso aqui Que é isso aqui É os caras trabalhando É os caras trabalhando Ô, chegando no município de Pindoba Olha aí, ó Que bacana, hein Tá vendo, rapaziada Olha aí, ó Chegando na Pindoba Veia de guerra, viu Pertinho de Viçosa Olha que coisa mais linda Eu não gastei Dez minutos pra chegar aqui não Uma barreira sanitária aqui Logo na entrada É Dá uma paradinha aqui Nessa sombra Abri aqui a viseira Você vê que o áudio muda, né Porque o meu microfone é bem aqui, ó Bem aqui do lado Ele não é perto da boca E é isso aí Escola ABC, né Escola Estadual Professor Professora Maria Deixa eu ver o nome dessa escola aqui Maria Cândida da Silva Valeu, rapaziada Deus abençoe a todos vocês aí Obrigado pelo carinho Foi só pra mostrar esse trecho aqui De Pindoba pra vocês Como é que tá a situação aqui, viu Um cheiro Ou Doze minutos Tchau Até o próximo vídeo Fica com o sorrói Tchau 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 Tchau